Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e mais um vídeo do Space Today Responde Juntando aí os vídeos desde o último, desde o Space Today Responde número 2 Até o vídeo do domingo tem bastante vídeo, então eu resolvi reunir aqui Não tantas perguntas assim para o vídeo não ficar tão longo Mas algumas das principais, muitas aí são repetidas e resolvi fazer de uma terceira maneira Então só para vocês lembrarem, aquela primeira maneira eu passei no próprio YouTube ali Passando pelos comentários, na segunda eu colei só as perguntas E na terceira eu resolvi recortar a pergunta inteira com o nome da pessoa Com a carinha, com o avatar e com tudo mais E vocês deixem nos comentários qual das três vocês preferem Então vamos começar a responder aqui as perguntas Responder aquelas que eu sei, aquelas que eu não sei Eu vou falar que eu não sei e vou tentar indicar algum lugar para o pessoal procurar Então começando aqui com o Fábio Tapani Ele perguntou Sérgio, poderia ser possível um planeta gasoso como Júpiter Nascer perto do Sol e migrar para longe com o tempo? E será que aquele segundo objeto que se chocou e se fundiu com a Terra Não teria sido uma lua como a de Júpiter e trouxe água? E aquela razão de carbono extra na crosta? Valeu e parabéns pelos vídeos Bem, Fábio, essa sua primeira pergunta aqui Isso aqui realmente é possível, existe Por isso que estudar os exoplanetas, principalmente os gasosos, os grandes Os Júpiter's quentes, esse tipo de exoplaneta É importante para entender esse lance da formação dos planetas gigantes gasosos Se eles formaram perto e depois migraram Se eles já formaram aonde eles estão Essa é uma grande questão que existe Quanto a um objeto esse chocado com a Terra e trazido a água Provavelmente essa água aqui veio dos asteroides De acordo com as análises que já são feitas O Edmilson Lobos perguntou Sérgio, como sabemos que a Via Láctea ainda não se chocou com Andrômeda Já que quando olhamos para o céu Sempre vemos uma imagem do passado Não seria possível que essa colisão já tenha corrido no passado E a luz emitida da galáxia de Andrômeda Seja apenas um reflexo do passado Mostrando o percurso que Andrômeda fez até aqui Parabéns pelo trabalho, estou sempre dando like, valeu Então Edmilson, quando uma galáxia colide com a outra Ela deixa determinadas cicatrizes dessa colisão Existem determinadas, vamos dizer, impressões digitais dessa colisão Ou uma corrente de estrela Ou algum tipo de coisa que indica que essa colisão aconteceu No caso de Andrômeda da Via Láctea Isso ainda não foi detectado O que foi detectado na Via Láctea É que ela deve ter consumido galáxias menores Galáxias satélites O Marcos Lemarque perguntou Sérgio, alguma sonda rover programada para visitar a superfície de Vênus? Marcos, a superfície não Nós temos lá a Yatsuki A sonda japonesa está lá em Vênus, em órbita Agora no solo de Vênus Eu que eu saiba, não tem nada programado Se alguém souber aí, por favor Deixe aí nos comentários O Luiz Felipe, uma pergunta Será que um dia vamos descobrir a vida além da nossa galáxia? Será que a vida se descobrindo será igual a nossa Ou de uma outra forma? Muito bem Luiz Essa é a grande questão A pergunta de um milhão de dólares Que o pessoal fala Será que a gente vai encontrar a vida em outro lugar? E quem sabe em outra galáxia Para a vida, provavelmente A não ser que sejam as condições idênticas Provavelmente vai ser uma vida um pouco diferente da nossa O Alexandre Queiroz perguntou Sérgio, você conhece algo sobre telescópio? Qual seria um bom telescópio para um amador? Qual seria um bom telescópio para ver os principais objetos do sistema solar? Muito bem Alexandre Eu sei alguma coisa assim Não sei muito sobre telescópio não Sei alguma coisa E qual seria um bom telescópio para um amador? Aí eu vou parafrasear aqui o grande Cristóvão Jacques Nosso amigo aí Que ele diz que indicar telescópio é a mesma coisa que indicar carro Então é muito complicado indicar um telescópio Para você O que eu daria de conselho para você Primeiro é ir em algum clube de astronomia Ou em algum observatório E observar em alguns telescópios E ver aquele que você vai achar mais interessante Às vezes tem um que serve de maneira geral para planeta Para nebulosas, para galáxias Outros que só mostram planetas muito bem Galáxias e nebulosas não também Então meu conselho é Visite algum clube de astronomia na sua cidade Visite algum observatório E experimente E aí você vai Vai ficar mais fácil para você tomar essa decisão O Alex Hooker É possível pousar em Vênus com a tecnologia atual? Não só com a tecnologia atual Mas com a tecnologia antiga Também já foi possível É possível sim pousar O Eduardo Petrocelli Quanto tempo irá levar para a nave do planeta Terra ir a Marte? Quantos anos para chegar lá? Muito bem Eduardo Essa é uma pergunta muito interessante Muita gente faz Por isso que eu separei ela aqui A viagem de uma sonda hoje para Marte Quando a sonda é lançada Quando os dois planetas estão em oposição A viagem dura aí Entre 6 e 9 meses 8 meses É uma média aí Que é a duração da viagem Quando os planetas não estão em oposição Normalmente não se lança nave nenhuma No meio desse período Porque aí a viagem chegaria a durar anos 2 anos, 1 ano e meio Coisa do tipo Wallace Gentil Sérgio, primeiramente queria agradecer pelo conteúdo que você traz até nós Bem, você poderia dizer o que são buracos brancos? Muito bem Wallace Buracos brancos é um negócio muito complicado Na verdade buracos negros já é complicado Buracos de minhoca é complicado E buracos brancos também é complicado O buraco branco na verdade Ele seria o oposto do buraco negro Enquanto o buraco negro suga energia O buraco branco estaria expelindo energia Na verdade O buraco branco ele surge de uma resolução aí Das equações da teoria da relatividade Surge um termo ali Que o pessoal apelida de buraco branco Por ser o oposto ao buraco negro Mas eu vou preparar um vídeo Porque muita gente perguntou O que são buracos brancos O Lucas Helling Falou Sérgio, lembra do vídeo No seu outro canal Sobre a entrada do Brasil no ISO Como está a situação hoje? Mudou alguma coisa? Não mudou Porque o Saiba não mudou nada E eu coloquei essa pergunta aqui Justamente para Convidar vocês Para hoje à noite Segunda-feira Dia 10 de outubro 9 da noite Aqui no canal No Space Today Nós vamos fazer o evento Comemorativo da Semana Internacional do Espaço Um mega hangout Vai participar O Astronomia ao Vivo Com a Cris Ribeiro Ciência e Astronomia Com o Christian Vespel O Mensageiro Sideral Com o Salvador Nogueira Nós aqui do Eu aqui do Space Today E nós vamos conversar com O Gustavo Rojas Do ESO Que ele não é do ESO Ele é representante do ESO No Brasil O astrônomo da UFSCar Então Nós vamos poder tirar Essa dúvida com ele Vamos conversar com Carlos Ferbem Astrofotógrafo Que ganhou um prêmio Recentemente É um prêmio internacional E também com Renato Poutronieri Falando um pouquinho Sobre a Rede Bramon Então Lucas Se você estiver vendo Esse vídeo E der tempo Apareça aqui hoje No canal 9 horas da noite Que nós vamos responder Essa pergunta Para você Por isso que eu deixei Ela colada aqui O Alan Salles Perguntou Sérgio Você tem alguma ideia De como a matéria Se comporta Dentro dos buracos negros? Alan Ou Alan Nem eu Nem ninguém Tem essa ideia A gente não sabe O que acontece Dentro do buraco negro O buraco negro É uma singularidade O que acontece Ali dentro Ninguém sabe Porque as leis da física Do jeito que a gente conhece Elas param de funcionar O DK Alves Sérgio Tenho duas dúvidas Se ajudo a descobrir Que Júpiter Não tem um núcleo rochoso O que mudaria No cenário Que temos hoje? E de onde vem O nome tão duplo sentido De nossa galáxia Milky Way Via Láctea Caminho do Leite Muito bem Começando da última aqui Esse nome Vem justamente De Caminho do Leite Que os antigos Quando olhavam o céu Viam aquele rastro Branco no céu E apelidaram Aquilo lá De Caminho do Leite O nome vem daí Quanto ajudo a descobrir Que Júpiter Não tem um núcleo rochoso Esse núcleo aqui Na verdade Ele pode não ser rochoso Pode ser metálico Pode ser de outra maneira O que mudaria? Mudaria aí Alguns modelos De formação planetária Esse que seria A implicação O Omar Massa Não perco Seus ótimos vídeos Quero saber Se o nome Buraco negro É correto É realmente um buraco Ou é um objeto Com grande massa E força gravitacional O que ele absorve Fica nele Não passa por um buraco E vai para outro lugar Omar Eu pra isso Eu separei aqui Um livro muito legal Que eu tô lendo Ainda não terminei Embora ele seja fininho Que é esse aqui É do Horvath E do Custódio É em português É da livraria Da física Da USP Chama Os buracos negros Na ciência atual Um brevíssimo manual Introdutório Tá aqui Deixa eu colocar Um pouquinho mais longe Acho que deu pra ver No comecinho aqui do livro Ele faz um levantamento Histórico Muito legal Sobre o termo Buraco negro E Na verdade Esse termo buraco negro Ele foi cunhado Muitos anos depois Da própria Da própria Digamos Não descoberta Mas da própria Elaboração teórica Do buraco negro Foi num congresso Da NASA Onde um cidadão Lá levantou E cunhou Digamos assim Esse nome buraco negro Ele era chamado De estrela negra Tinha outros nomes E esse nome Foi dado assim Ele não é um buraco Da maneira que a gente Pensa Um ralo Muita gente Fala que o buraco negro É um ralo E o muito legal Desse livro É que ele fala Justamente isso Que muita gente Tem muita coisa Mística Digamos assim Ao redor Dos buracos negros E ele tenta Desmistificar De uma maneira Muito legal Um livro muito legal Eu indico pra todo mundo Bem baratinho Bem fininho E uma leitura Bem tranquila De se fazer O Renato dos Santos Perguntou Sérgio Qual é a melhor teoria Sobre o que tem E o que acontece Dentro de um buraco negro Como eu respondi Aqui pro alo Deixei as duas perguntas Até na mesma Na mesma página Aqui que eu colei É muito difícil Saber o que acontece Dentro do buraco negro Pelo fato Da singularidade A gente não sabe Realmente O que acontece Ali dentro O Talisson O magnético E tudo mais É difícil Entrar em órbita Eu já falei Sim Mas é difícil Entrar em órbita Dependendo do objeto Por exemplo Entrar na órbita De Plutão É muito difícil Porque a sonda Ela tem que ir muito rápida Pra poder chegar em Plutão Num tempo viável De você estudar E pra entrar na órbita Ela vai ter que desacelerar muito Entrar na órbita De um cometa É muito difícil Entrar na órbita De um asteroide É muito difícil Por conta da gravidade Deles Que é muito pequena Então você tem que Fazer várias manobras Ali pra sonda Desacelerar Porque primeiro Você tem que acelerar A sonda Pra você caçar Esses objetos Depois desacelerar Ela pra fazer Entrar na órbita Entrar na órbita Da Lua É mais fácil De Marte É mais tranquilo De outros objetos Também Falar um pouco Sobre planetas gasosos Eu falei bastante Sobre Júpiter Procura aqui no canal Que tem muito Muito material Sobre isso E um pouco Sobre o cinturão de Kuiper Eu falo direto Então se você bater Cinturão de Kuiper Ali no campo de pesquisa Você vai ter muito vídeo Que eu já falei Tá bom? O Alexandre Cacaroto Sérgio O buraco negro solitário Está sem matéria Para consumir? E caso esteja O que acontece Com o buraco negro Sem matéria Para alimentá-lo? Perto do seu horizonte De eventos E se extingue Ou fica em stand-by Esperando a matéria? Bem, ele não fica em stand-by Ele está ali Ele na verdade Ele não é um Vamos dizer assim Um ser vivo Que sai caçando as coisas Ele está ali O que chega muito perto dele É atraído Devido a grande força gravitacional E não consegue mais escapar Ali ele está Ele está isolado Ele está na periferia da galáxia Mas ele não está Não tem um vazio completo Ao redor dele Então ele está consumindo matéria A uma taxa muito baixa Diferente de buracos negros Supermassivos e ativos Que consomem matéria Numa taxa muito maior Porque tem muita matéria Para ser consumida O Jonas Barbosa Fala, Sérgio Continua acompanhando O seu excelentíssimo canal Gostaria de deixar uma pergunta Muito ouvi falar Pelo Carl Sagan Sobre quasares Que são buracos negros luminosos Como isso é possível Se teoricamente a luz Não escapa da gravidade dele Muito Aqui tem uma questão Muito interessante Jonas Quando a gente fala Que a luz O buraco negro Está iluminando Não é que a luz Vem do buraco negro Mas vem da matéria Ao redor dele Quando ele atrai Essa matéria Quando essa matéria Cai na direção Do buraco negro Ela é superaquecida A temperaturas altíssimas E ao ser superaquecida Ela emite radiação Principalmente Nos comprimentos De onda do raio X Por isso que o Chandra O XMM Newton E o Nustar São excelentes Para observar isso Então na verdade Não é o buraco negro Que está emitindo aquilo É a matéria Que está caindo Na direção dele Que emite Aqueles raios X O Anderson fala Sérgio Eu queria saber Como os astrônomos Conseguem medir As distâncias absurdas De milhões de anos-luz E bilhões de anos-luz Muito bem Anderson Existe toda uma formulação Para você medir distância De astros Baseada na magnitude absoluta Na magnitude relativa Tem toda uma relação Que os astrônomos fazem Eles medem o brilho Através do brilho Eles conseguem Determinar A distância Que o astro está Da Terra É basicamente Isso que é feito Então existe toda uma formulação Por trás Um dia eu vou trazer um vídeo Lá no universo Para iniciantes Explicando como Que é a medida De distância No universo O Lucas Dias Sacane Essa imagem Que tem o destaque Do buraco negro É parte daquela imagem Que é considerada A mais importante O campo Ultra Profundo Do Hubble Não Essa galáxia Começa Se não me engano Com SDSS SDSS Faz parte Do Sloan Que é um outro Grande projeto Que observa Essas galáxias O João Vitor Perguntou Assim como as estrelas Os astrônomos Também calculam A magnitude Dos objetos distantes Como o brilho Da matéria Ao redor Desse buraco negro Isso mesmo Só que Em outro comprimento De onda No caso Aqui no comprimento De onda Dos raios X Por isso que eles usam Os instrumentos Específicos Para isso A Sandra Robin Numa colisão Entre galáxias Colidem todos os astros Explodindo Formando novos Ou eles se somam Uma a outra Juntando suas estrelas Planetas e buracos negros Ou todos os dois juntos Formação de novas estrelas Sistemas solares E mais a soma E outros que não Sofreram colisões Muito bem Sandra Isso aqui tem uma Uma questão muito grande A gente fala que as galáxias Colidem Mas na verdade Não é que elas colidem Elas se fundem Elas se juntam É muito difícil Uma estrela Se chocar com a outra Porque o espaço Interestelar É muito grande Então Basicamente Isso não acontece O que pode acontecer Sim Dois buracos negros Supermassivos Podem colidir Isso é um fato Que pode realmente acontecer De acordo com as simulações Que o pessoal faz E como essa galáxia E como essa galáxia final Resultante vai ter Um aumento muito grande De material bruto Provavelmente vai ter A formação de mais estrelas Do que havia Nas duas galáxias Que se fundiram Mas o termo mais correto De falar é fusão Das galáxias E não colisão A gente fala colisão Mas é mais Elas se juntarem Mesmo como você disse Formando uma só O Rodrigo Lozano Sérgio Muito bom Seus vídeos educativos Tem uma pergunta A Lua está se afastando Da Terra Verá a colisão Entre Andrômeda E a Via Láctea E o Sol Se tornará uma gigante Vermelha Além dos buracos negros Qual de fato É o grande perigo Que devemos nos preocupar Muito bom A gente não precisa Se preocupar Com nada disso Por enquanto Vamos lá A Lua está se afastando Da gente A uma taxa Muito pequena Então vai demorar Milhões Bilhões de anos Para ela ter alguma Algum efeito Haverá a colisão De Andrômeda Daqui a 5 bilhões De anos O Sol Vai virar uma gigante Vermelha Daqui a 5 bilhões De anos Agora eu não entendi A Via Láctea A Via Láctea Por enquanto Não vai acontecer nada Ah tá Entre Andrômeda E Via Láctea E o Sol Se torna isso aí Então essa colisão Aqui vai ser 5 bilhões de anos O Sol Vai se tornar Uma gigante Vermelha Daqui a uns 4, 5 bilhões De anos E o buraco negro Aqui na nossa Que Que Vamos dizer assim Coloca a gente em risco Não tem Então Rodrigo Fique tranquilo Que nada disso aqui A gente precisa se preocupar Por enquanto Samuel Viana Sérgio O buraco negro Mais próximo da Terra É o que está No centro da nossa galáxia Samuel Eu deixei a sua pergunta Aqui por uma Questão muito simples O buraco negro Que está no centro da galáxia É um buraco negro Supermassivo Eu falo aqui Em vários vídeos Que eu faço Que existem 3 tamanhos 3 tamanhos Digamos De buracos negros Os de massa estelar Os intermediários E os supermassivos Os de massa estelar E os supermassivos São fáceis Para a gente identificar Os de massa intermediária Não Pode ser que tenha Um buraco negro De massa intermediária Mais próximo A gente não sabe ainda O RD Glock Serjão Se um buraco negro Emite raio-x Ele pode emitir Outras ondas Como as ondas de rádio Também Muito boa essa pergunta E ele emite Sim Aqueles jatos relativísticos Que a gente chama Que saem Do buraco negro São basicamente Jatos Que são Emitidos Nas ondas De rádio Então ondas De rádio E raio-x São aí Os comprimentos De onda Que esses Buracos negros Emitem Essa radiação Não que eles emitem A gente fala Que emite Mas não é bem Ele que está emitindo É a matéria Que está caindo Na sua direção O Vinícius Neves Sérgio Como é o fim De um buraco negro Já foi detectado Algum buraco negro No fim da sua existência Não E como é o fim Do buraco negro Aí a gente tem que apelar Para o grande Stephen Hawking Existe a possibilidade Da evaporação Dos buracos negros Stephen Hawking Em 1974 Ele propôs Um negócio chamado Radiação de Hawking Que o buraco negro Vai com o tempo Emitindo uma determinada Radiação É um tema Bem complicado Tanto que não é Atua que foi Tese de doutorado Do Stephen Hawking É um tema Muito complicado Mas basicamente Ele emite uma determinada Radiação E com o tempo Ele pode se apagar Pode evaporar É o tema chamado Evaporação de buracos negros Um dia eu faço um vídeo Sobre isso Mas é um tema Bem complexo De falar O Felipe Richard Uma coisa que nunca Entrou na minha cabeça Se nem a luz Escapa de buracos negros Como esses raios-x Saem de lá Felipe Como eu já falei Eu coloquei a sua pergunta Aqui só para reforçar Isso mais ainda A luz não está saindo Do buraco negro Na verdade Os raios-x não estão saindo Do buraco negro Estão saindo Da matéria Que está caindo Na direção dele Está sendo superaquecida A milhões de graus E isso emite Esses raios-x O José Ribamar Qualquer coisa que cai Qualquer coisa que cai Num buraco negro Sofre um efeito Chamado espaguetização Então as estrelas Que os astrônomos Conseguem observar Caindo num buraco negro Elas sofrem esse efeito Lógico que se o ser humano Cai num buraco negro Supermassivo Que é esse de mil Milhões de vezes A massa do Sol Ele não vai Não vai dar tempo De ele sofrer Essa espaguetização Isso aí acontece Com estrelas E tudo mais Mas seria teoricamente O que aconteceria O Alex Huckers De novo Bem que o Sérgio Poderia fazer um vídeo Para desmistificar Todo esse medo Sem causa Gerado pelos buracos negros Graças aos canais Com documentários inteligentes Fizeram o buraco negro Ser representado Por uma coisa Que anda Pelo cosmos Sugar planetas E estrelas Então por isso Que eu trouxe Esse livro aqui Alex Para esse livro aqui É a melhor coisa Para desmistificar Tudo isso Ele começa justamente Falando isso aqui Nas primeiras linhas Do livro dele Não há Na ciência contemporânea Com a possível exceção Do Big Bang E cosmologia Que estão mais relevantes Para o público E dos buracos negros Adjetivos tais como Bizarros Estranhos E outros Do mesmo teor Se ouvem a respeito Deles E das suas propriedades Nada disso acontece Quando considerados Outros corpos E por isso Às vezes É possível acreditar Que se trata De alguma engenhoca Da ficção científica Fantasiosa E incomprovada Desde que estamos lidando Com o estado Mais extremo Da gravitação Essas pressões Procedem De boa medida Mas aos poucos E por incrível Que pareça Vamos trazendo Os buracos negros Para a realidade Cotidiana Então Esse livro aqui Faz justamente isso Desmistifica Tudo isso Então eu indico De novo O buracos negros Na ciência atual Um brevíssimo manual Introdutório Leiam que vale Muito a pena O Sérgio Dourado Chará E Sérgio Existe algum método De visualização Além da luz visível Infravermelho E rádio Existe sim A gente Como eu falo O espectro Eletromagnético Ele vai do ultravioleta Luz visível Raios gama Infravermelho Rádio Submilimétrico Milimétrico Então tudo isso É o que a gente vê Fora isso Existe agora A janela Das ondas gravitacionais Que existe o espectro gravitacional Que é uma outra coisa Mas a gente consegue sim Observar E qual que é o método De visualização Aí você tem que fazer Um equipamento Que seja sensível Aquela frequência Ou aquele comprimento De onda O Rodrigo Dantas Uma curiosidade A nebulosa M78 É palco para uma série De ficção japonesa Chamada Ultraman Até hoje Possui várias sequências Certamente você já deve Ter ouvido falar Pois já foi transmitido Aqui no Brasil Na série existe um planeta Chamado Ultra Que é o planeta natal Do Ultraman Está localizado na M78 Rodrigo eu deixei Seu comentário aqui Justamente porque eu não sabia Não tinha a menor ideia disso E é legal Isso que é o mais legal De a gente fazer vídeo aqui Que todo dia a gente aprende Uma coisa nova E interessante Muito legal Seu comentário Sobre a M78 O Gustavo da Rocha As nebulosas estão dentro De galáxias Ou ficam espalhadas No universo Em qualquer lugar Estão dentro das galáxias São onde Se formam as estrelas O Alexandre Machado Sérgio Você já foi chamado Para ir em algum programa De TV Nunca fui chamado Eu acho que Dificilmente serei Porque a astronomia Ela não tem tanta Vamos dizer assim Apelo popular E não vai dar tanta audiência Como o pessoal gosta Sérgio O dono do cinturão de asteroides Muito legal O seu avatar E o seu nome Aqui Por que não usam o Hubble Para fazer imagens Da próxima B Excelente pergunta Por que não usam o Hubble Para fazer primeiro Porque a gente não vai conseguir Observar absolutamente nada Ele é um exoplaneta Que ele está muito perto Da estrela Que é uma anã vermelha Que é uma estrela Muito ativa Provavelmente Se a gente apontar para lá A gente vai ver ele Misturado ali Naquele brilho E ele é muito pequenininho É cerca de 30% Maior que a Terra Então é algo Muito pequeno Para ser observado Pelo Hubble E está muito longe Também 4.2 anos-luz de distância Humberto Bruno Lins Perguntou Dê sua opinião Sobre UFOs Gostaria de saber Se você acredita Que somos visitados Por seres de outros planetas Sei que assim como eu Você prefere Focar em fatos Mas gostaria muito De saber sua opinião Forte abraço Fui Muito bem Humberto Colei a sua pergunta aqui Muita gente me pergunta isso O que eu acho Sobre UFOs Eu Já falei E vou repetir Eu já estudei Muitos e muitos anos Até hoje Ainda estudo Ufologia Dificilmente a gente foi Visitado por algum ser Não existem provas Nenhum Nem existe prova Nenhuma Que a gente foi visitado Por algum ser De um outro planeta De uma outra galáxia De um outro universo Da onde quer que seja O que existem São evidências E 90 Mais de 90% Dessas evidências São facilmente Desbancadas Então Não existe prova Hoje nenhuma De que a gente tenha sido Visitado O grande lance De você trabalhar Com ciência É que você não precisa Acreditar em nada A ciência não está aí Para você acreditar Por exemplo Eu não preciso acreditar Na gravidade A gravidade existe Pronto e acabou Eu não preciso acreditar Nela Isso é a diferença Que as pessoas Normalmente não entendem Da ciência Com o que hoje A gente chama De pseudociência Por exemplo Signo Você tem que acreditar Que a conjunção Planetária XYZ Vai afetar A sua vida De determinada maneira Isso é a pseudociência Você acreditar É uma coisa Você não acreditar Você não acredita Pronto Outra coisa Eu vou falar Para você Que o sistema solar Depois da Terra Vem Marte Isso aí é ciência Pronto Acabou Você acreditando Ou não Isso vai acontecer Então Essa que é a grande diferença A gente não foi visitado Eu estudo ufologia Muito Eu gosto De ufologia Até Mas tem que ser estudado Tem que ler muito Eu já Já fiz muita coisa Na área da ufologia Já fiz muita entrevista Com possíveis Contactados Com possíveis Abduzidos E é um tema Que teria sim Que ter Muitos vídeos Para eu explicar Para vocês O que acontece Porque é algo Muito mais complexo Do que a gente Possa imaginar O José Neto Por que não há trânsito Do próximo abezinho Bem José Não é que não há trânsito Existe a probabilidade Muito pequena De ter o trânsito Do próximo abezinho Por que? Porque a estrela É muito pequena O planeta É muito pequeno Então essas duas Variáveis aí Faz com que o trânsito Seja algo Praticamente impossível De acontecer O Alex Huckers De novo Ele é um dos caras Mais ativos Aqui do canal Valeu Alex Um abraço Para você Sérgio Como é que podem existir Exoplanetas gasosos Tão perto da estrela Mais perto até mesmo Que Mercúrio Em comparação ao Sol Como eles conseguem Manter uma atmosfera De gás Em um ambiente Que o vento solar Tão forte Eu li que Mercúrio Não pode manter Uma atmosfera Justamente pela proximidade Há algum pingo De verdade nisso? Esses planetas São exceções À regra? Muito bem Alex E o que eu já falei Lá no começo A gente não sabe direito O que acontece Com esses exoplanetas Se eles Se formaram perto Foram expulsos Para longe Depois voltaram Se eles se formaram longe Chegaram perto Para algum problema Então isso é uma grande questão Que só estudando Esse tipo de exoplaneta É que os cientistas Vão conseguir responder O William Sequeira Existem planetas Vagando no espaço Sem orbitar nenhuma estrela Ou é boato? Existem sim São chamados Planetas solitários Existem alguns exemplos Provavelmente são planetas Que são ejetados Do seu sistema Por algum Ou alguma estrela Que passou perto E ejetou aquele planeta Então existe esse tipo De objeto Sim O Pedro Alves Sérgio O headshift acontece Por causa do efeito Doppler? Exatamente O headshift Nada mais é Do que o efeito Doppler Que é O deslocamento Da frequência Para a parte vermelha Ou para a parte azul Do espectro Que é o blue shift Coisas de Ed Sérgio Boa noite Como a Voyager 1 Está saindo Do sistema solar Ela não poderia ser Direcionada Na próxima Centauri Primeiro Eu já falei aqui Da Voyager A gente não sabe Se ela está saindo Se ela já saiu Existe aquela dúvida Outra coisa Ela não pode ser direcionada Porque hoje Ela não aceita Comando nenhum De direcionamento E outra Próxima Centauri Está muito longe Ela jamais chegaria lá Num tempo assim Para a gente poder estudar Gustavo da Rocha As tembulosas observáveis Estão todas na Via Lá Estão todas na Via Láctea Existem poucas nebulosas Que a gente observa Na Grande Nuvem de Magalhães Tem ali a nebulosa Da Tarântula Tem algumas nebulosas Que não estão Na nossa galáxia Mas a gente só consegue Observar nessas galáxias Vizinhas e bem próximas De nós A Renata Tardim Perguntou Sérgio Pelo que diz O James Webb Será uma verdadeira Revolução na Astronomia Acredita que com ele Sejam encontrados Exoplanetas mais próximos Que o próximo abezinho? Renata O James Webb Será realmente Uma revolução na Astronomia Da mesma maneira Que o Hubble Foi na década de 90 Quando ele foi lançado Algum exoplaneta Mais próximo Do que o próximo abezinho? Impossível Porque ele está Orbitando a estrela Mais próxima do Sol Então não vai ser difícil Encontrar um mais próximo Que ele A gente não tem Nenhuma estrela Entre o Sol E a Alpha Centauri Ou a próxima Centauri Que é essa estrela Que é a mais próxima De nós O Xinslu Aqui é outra Outra pergunta Que eu deixei aqui Para já responder No caso da ufologia Mas ele me perguntou Várias vezes Sérgio É a última vez Que pergunto Já a décima vez Você acredita Que existe vida Em outro planeta? Você acredita Em vidas Em outras dimensões? E em vida espiritual? Não tem nada a ver A responder isso Gosto dos seus vídeos Abraço Então vamos lá Vida em outro planeta Não sei o que você Considera vida Se você considera Micro-organismo Vida microbiana Bacteriana Como vida Isso eu acredito Até que possa existir Vida desenvolvida Com consciência Uma civilização Bem estabelecida Como nós Aqui na Terra Acredito que não A vida em outras dimensões Eu não acredito Eu não acredito Porque eu não tenho Nem um embasamento Vida espiritual Mesma coisa Aqui nós já estamos fugindo Um pouco do campo Da ciência Então eu não Tenho embasamento Para acreditar Em algo disso Tá bom? O Daniel Paiva Essa vai para o Space Today Responde Se um país como a China Por exemplo Manda uma nave para Marte Resolve declarar Marte Como seu território Seja para exploração Ou para a futura colônia Ela poderia fazer isso? Ou existe algum tratado Sobre espaço Proíba uma nação De apoderar De algum corpo celeste Seja planeta Ou satélite natural Para seu próprio bem E na humanidade Como um todo Daniel Sua pergunta é sensacional Eu não faço a menor ideia Eu acho que agora Eles vão ter que se reunir Com todas essas intenções De se ir para Marte Eles vão ter que se reunir Para decidir O que eles vão fazer com Marte Com a Lua Existe ali um tratado Que é uma coisa internacional Marte Acho que deve ser a mesma coisa Mas hoje eu acredito Que não tenha nada Se alguém souber Por favor Deixe aí nos comentários Eu acho que eu não achei nada E acho que não tem nada Sobre Marte ainda definido A Patrícia Cabral Sérgio Quando o Hubble Irá apontar Para a próxima Centauri Pergunta do Ricardo Neri Muito bem Patrícia Não entendi aqui Se é o próximo abezinho Ou se é para a estrela Próxima Centauri Para a estrela E a ponta direta É uma estrela normal Você estuda Espectroscopia Tudo mais Agora Para o próximo abezinho O Hubble Ele não vai conseguir ver Absolutamente nada Nenhum telescópio viu Na verdade O próximo abezinho Foi detectado Por uma variação Na Na órbita da estrela Tá Uma técnica chamada De velocidade radial O Lucas Castro Perguntou Sérgio O James Webb Já está em funcionamento? Não Vai ser lançado Em 2018 Lucas O Hugo M Por falar nisso Tem alguma atualização Da notícia Do James Webb? Abraço Hugo Para você seguir Eu colei duas vezes Sua pergunta aqui Para você seguir isso Você vai no site da NASA Lá tem o link Para o James Webb Existe uma câmera Que fica 24 horas Mostrando O que os cientistas Estão fazendo O James Webb Passou por uma sequência De teste Está sendo testado Todos os instrumentos E tudo Para ele ser lançado Em 2018 Eu tenho um vídeo Aqui no canal Que eu explico Passo a passo De como será O seu desenvolvimento Até o seu lançamento Leandro de Moraes Machado Leandrão Coloquei sua Sua pergunta Que eu nem vou ler Que você Está falando aqui Sobre o A lista Branca Que eu fiz E foi Por essa Digamos assim Reclamação do Leandro Que eu resolvi fazer O Space Today Responde hoje Diferente Do que eu fiz Os outros dois E Leandro Dê aí sua opinião Sua opinião é muito importante Deixa aí nos comentários Se desse jeito Aqui está melhor Está de melhor Agrado Do que as Lista brancona Ali que ficou Aquela coisa brancona E só o escrito Não sei o que vocês acharam Se do primeiro jeito Era melhor Se do segundo Essa lista brancona Que ele fala Ou se desse terceiro jeito Aqui Preciso ouvir A opinião De vocês O David Dias Gostei Sérgio Mas o que aconteceu Com o Space Today Ah Muito bem Então essas aqui São perguntas Sobre o vídeo De domingo É o seguinte Pessoal Eu tinha um canal Ainda tenho Está lá ativo Entendeu Sérgio Sansevero Quem quiser entrar lá Na verdade Não tem muita coisa Tem bastante vídeo Da época Do Cientech O meu blog Antes Não chamava Space Today Chamava Cientech E eu usei Aquele canal Digamos Para aprender A fazer vídeo Editar Postar Como que fazer As coisas E tudo mais Eu usei ali O canal Eu tenho ali Uma cerca De 70 80 vídeos Bem Relativamente Bem produzidos E tudo Eu fazia um céu Da semana Eu tinha ali Umas brincadeiras Que eu fazia Tinha um público Até razoável Muito poucos inscritos Mas eu usava ali E muitos vídeos Interessantes Eu postei lá Como esse Que eu postei agora Domingo Como que eu fiz Domingo passado Então o que eu estou fazendo É o seguinte De domingo Pessoal Eu vou trazer os vídeos Do Cientech Para dentro Do Space Today Então Já fica aqui Respondido Quando vocês Verem aquele Cientech Quer dizer É o meu canal Antigo Sérgio Sansevero Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para quem quiser Entrar lá E dar uma olhada Nos vídeos Que eu já fiz O João Da intensidade De gerar De gerar De gerar Até uma CME Que é Uma injeção De massa Coronal O Alexandre Equilíbrio E o núcleo E o núcleo rochoso A terra Se não gostou Deixe nos comentários Também O que vocês acham Acho que muita gente Vai reclamar Mas para quem gosta De vídeo longo Está aí um vídeo Bem longo Para vocês Desfrutarem Algumas perguntas Eu respondo De melhor Outras nem tanto Posso pesquisar mais Aquelas que ficou Dúvida no ar Deixem nos comentários Conversem entre vocês Que o mais legal De tudo isso É ver a discussão Que é gerada Entre vocês E isso eu fico Muito feliz De ver isso acontecer Principalmente De forma Respeitosa Que é o melhor Para todo mundo Então vocês já sabem Compartilhe, favorito Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixe aí nos comentários O que vocês quiserem Quando se inscrever Não esqueça de ligar aí O sininho Para ser notificado Sempre Tamo junto Dioturnamente Na luta Contra a má divulgação Científica no Brasil E contra a animia Na divulgação da astronomia No nosso país Hoje Dia 10 9 da noite Eu vou deixar o link Na descrição Para o evento No Facebook Para o evento No Youtube Compareçam Que vai ser muito legal O nosso Hangout Comemorando aí A Semana Internacional Do Espaço Obrigado E fui